Bom dia a todos. Então, da início a nossa vigésima quarta reunião público ordinária da diretoria, temos coro de três diretores, portanto, aptos a deliberar. Temos as atas da vigésima terceira reunião público ordinária para aprovação e a quinta reunião extraordinária. Dago, o diretor tem alguma observação? Não tendo, considero aprovada então as duas atas e solicito o secretário que chama o próximo, o primeiro item da pauta. Só informando que o item 1 não será deliberado neste momento. E aí, informando também que serão chamados itens na ordem normal, a partir do item 2. O item de número 1, é o processo 48.521.94.2014.87. Reajuste tarifarinal de 2014 da cooperativa de eletrificação da região de Itapecerica da Serra, a partir de 11 de julho de 2014. Diretor relator, doutor André Pertone. E o voto será lido pelo diretor José Jorosa. A cooperativa de eletrificação da região de Itapecerica da Serra, a Seris, atende cerca de 5.049 unidades consumidoras, cujo consumo de energia proporciona o faturamento anual da ordem de 4.800.000 reais. E a resolução homologatória de número 1.570, de julho de 2013, homologou o resultado da revisão tarifária extraordinária da Seris. E o reposicionamento tarifário da permissionária resultou em menos 19.34 pontos percentuais da variação média das tarifas homologadas no ano anterior, sendo composto de menos 1.72 relativo ao cálculo econômico e menos 17.62 aos componentes financeiros pertinentes. E por meio do ofício número 150, de maio de 2014, a Seris apresentou proposta de reajuste tarifário anual da ordem de 5.87 pontos percentuais. E em julho de 2014, a SRE emitiu nota TEC 277, na qual apresentou análise de reajuste tarifário de 14 da permissionária. E a Procuradoria-Geral conheceu da menina da resolução e a referendou. É o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de reajuste tarifário de cooperativa. Tem fundamento no artigo 29.5 da lei 8.987, combinado com o artigo 3.18 da lei 9.427. E a cláusula sétima do contrato de permissão. A resolução homologatória foi examinada pela Procuradoria sobre aspectos de legalidade e está em condição de ser deliberada pela diretoria. O índice de reajuste tarifário a ser aplicado às tarifas da Seris a partir de 11 de julho de 2014 é de menos 13.34, dos quais 3.763 pontos percentuais correspondem ao cálculo econômico e menos 17.07 aos componentes financeiros pertinentes. Ao se considerarem como referência os valores praticados atualmente pela permissionária, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da Seris será de 5.18 pontos percentuais positivos, conforme ilustra a tabela 1, que aí diz que na alta tensão será uma avaliação positiva de 5.45 e na baixa tensão uma avaliação positiva de 5.17. E a diferença entre o reajuste médio calculado de menos 13.34 e o efeito médio percebido pelos consumidores de 5.18 deve-se principalmente à retirada dos financeiros do processo tarifário anterior. Em particular, o financeiro referente à subvenção da CDE para redução equilibrada da tarifa, num valor de menos 800, pouco mais de 806 mil reais. Ou seja, é um valor muito grande que ele transformou de negativo forte para positivo. E os fatores considerados no reajuste, o percentual médio de RT econômico foi de 3.73 pontos percentuais, dos quais menos 0.76 diz respeito à avaliação dos custos da parcela A e de 4.49 e a atualização da parcela B. E a tabela 2 apresenta os itens de custos que conduziram ao efeito médio, a participação percentual do item de custos da parcela A e da parcela B. Na composição do RT, a avaliação entre DRA e a DRP, a distribuição da receita para cobrir os custos da parcela A e da parcela B. E, finalmente, a contribuição de cada componente financeiro, considerado para a formação do índice de reajuste final. Então, nós temos aí a avaliação nos encargos setoriais, uma avaliação positiva de 0.50, que dá uma avaliação na participação do IRT de meio ponto, mas ela teve uma avaliação forte na CDE de 57.7%, mas tivemos uma PID negativa também de eficiência energética. Aí, quanto à energia comprada, também teve uma avaliação não muito grande, mais de 0.96. O transporte foi negativo, de menos 2.2 pontos percentuais. Tudo que estou falando na participação do IRT. Isso leva a uma parcela A negativa de 0.76 e, na parcela B, como eu já tinha dito lá atrás, um positivo de 0.4,49, que dá um reajuste tarifário anual de positivo 3.73. Teve-se um total de financeiros muito forte, principalmente pela subvenção da CDE, e 16.07 negativo, que levou um total de financeiros menos 17.7, que daria um reajuste anual da ordem de menos 13.34. Mas aí teve uma retirada de componentes financeiros anteriores de menos 18.52, que isso levou a um reajuste positivo de 5.18. Quanto à parcela A, os custos da parcela A representam o 14.05 da receita econômica da permissionária e tais custos correspondem a 0.76 negativo, do total de 3.73 positivo, que compõem o índice de ajuste econômico da Serisa. Quanto ao custo de aquisição de energia, sofreu uma avaliação positiva de 15.7 em relação ao processo anterior, contribuindo para uma avaliação tarifária média de 0.96. Esse aumento é explicado principalmente pelo aumento da tarifa de suprimentos estabelecido no processo tarifário da Eletropaulo. Aí o detalhamento da compra de energia. teve uma avaliação, o suprimento é todo da... Ela tem uma geração, não tem geração própria, mas o suprimento é todo da Eletropaulo. Então, a quantidade de energia é pequena, né? Ela tem uma avaliação de 18%. E do Proinfra, é muito menos ainda, muito pequenininha, e não refletiu esse aumento muito. O valor total dos encargos setoriais sofreu uma avaliação de 11.4% em comparação aos valores referentes ao último processo tarifário, correspondendo a uma participação de 0.50 da Eletropaulo. Destaca-se a avaliação de 57.100 da CDE, correspondendo a um aumento tarifário médio de 0.56 pontos percentuais. Os custos de transporte de energia sofreram uma avaliação de menos 46% em relação ao processo anterior, contribuindo para uma redução tarifária de menos 2.22 pontos percentuais. Essa avaliação justifica pela redução das tarifas de uso da supridora Eletropaulo, o que reflete nos resultados da audiência pública 108 de 12, que alterou a metodologia do cálculo da tarifa de uso do sistema de distribuição, modalidade de distribuição, conforme resolução normativa 607 de março de 2014, que alterou o módulo 7 dos procedimentos de regulação tarifária do PRORET. A nova metodologia considera os custos específicos de atendimento à distribuidora acessante relativo ao nível de tensão em que ocorre o acesso e a forma de uso dos ativos da distribuidora acessada, tanto o exclusivo ou o uso compartilhado. Quanto aos custos da parcela B, eles representam 85,95% dos custos da permissionária, e o seu incremento corresponde a 4,49 pontos percentuais, do total de 3,73, que compõe o índice de reajuste tarifário econômico da Seris. E na atualização da parcela B, considerou-se a avaliação acumulada do IPCA de 6,45 pontos percentuais, subtraído do fator X de 1,15. E no cálculo do fator X, foram considerados os componentes PD e T, estabelecidos na última revisão tarifária, que foram 1,15 para o PD e 0 para o T, respeito. E os gráficos a seguir representam a participação de cada segmento no custo da composição da receita da permissionária, sem e contributos, explicitando a proporção da fatura de energia elétrica que se decidem ao ressarcimento dos custos incorridos no pagamento. Vamos ao gráfico 2, que mostra que aqui realmente o custo da distribuição é bem significativo, quase 70%, e o custo da transmissão é muito pequenininho, 2%, o custo da energia é 5,6%, e os tributos da ordem de 19,3 pontos percentuais. E na construção desse gráfico, foram considerados apenas os tributos que incidem forma direta sobre o valor faturado da permissionária, bem como foi utilizada a alíquota média nominal de 17,33 para ICMS, e 2,01 para o PIS e para o CONFINS. Quanto aos componentes financeiros, dentre os componentes financeiros a ser recuperado no próximo período tarifário, destaque-se o financeiro referente à subvenção da CDE para redução tarifária equilibrada, que contribuiu para uma diminuição tarifária de 16,07 pontos percentuais. E, de acordo com o inciso 8º do artigo 13 da Lei nº 10.438, de 2002, com redação dada pela Lei nº 12.839, de julho de 2013, conforme também dispõe o Decreto nº 7.891, de janeiro de 2013, a CDE deve prover os recursos para compensar os efeitos da não adesão e prorrogação das concessões de geração de energia elétrica, com vista a segurar o equilíbrio da redução das tarifas das concessionárias de distribuição, que trata o artigo 1º, parágrafo 2º da Lei nº 12.783. E, no atual processo tarifário da CERIS, foi mantido o mesmo valor anual da subvenção da CDE, estabelecido na revisão extraordinária de 13, no total negativo de menos, pouco mais de R$ 800 mil, de modo que preservar o equilíbrio financeiro da contratual da permissionária e a redução equilibrada das tarifas e a modicidade tarifária. E, desse modo, deve ser repassada a CERIS pela Eletrobras, a partir da competência de julho 14, torna o valor mensal de R$ 67.245,86. E destaca-se ainda um componente financeiro relativo ao recalco da revisão do ano anterior, com impacto de 0,91. E esse componente justifica-se, pois houve atraso na realização da revisão tarifária em 2012 e do reajuste tarifário em 2013. E, no reajuste anterior, a diferença da receita decorrendo do atraso da realização dos processos foi apurada e atualizada mensalmente, perfazendo um total de pouco mais de R$ 215 mil. Negativo. Já atualizado pela SELIC para junho de 2014. E visando manter a estabilidade tarifária, atenuando os efeitos desse item no atual processo, no atual e nos próximos processos tarifários da CERIS, a SRE propôs a inclusão desse reajuste de 2014, do valor parcial de pouco mais de R$ 45 mil já atualizado, conforme pleiteado pela permissionária. E, no gráfico 3, é apresentada a evolução da tarifa B1 da CERIS no período de dia 11 a 2014, cuja trajetória foi comparada com a tarifa fixada em 11 da permissionária e reajustada pela IPCA e GPM, e a tarifa da principal supridora eletropólica. Então, esse gráfico aí aparece em amarelo, ela sofreu uma forte redução, agora teve um pequeno aumento, mas ainda está abaixo da tarifa da eletropólica. E ressalto-se que, apesar do percentual de reajuste, verificou-se uma média redução tarifária em relação às tarifas de 11 e 12. E uma pequena, do jeito que eu disse, a evolução tarifária a partir de 13, inferior à variação de GPM e IPCA no mesmo período. Quanto à comparação do IRT proposto pela permissionária e o calculado pela área técnica, esta encaminhou à ANEL uma proposta de reajuste tarifário médio de 5,87 pontos percentuais que seriam aplicados às suas tarifas. E a diferença entre o peito e os valores apurados pela ANEL consiste na tarifa utilizada para apuração no valor de transporte de energia, no caldo dos encargos setorials da CDE e na apuração dos componentes financeiros, dentre os quais não foi considerado pela permissionária a subvenção da CDE para redução equilibrada das tarifas. Se realizadas as correções de todos os erros apontados pela CDE, a proposta de reajuste da Serice seria alterada para 5,87 para menos 13,34. E observa-se que a Serice pleiteou ajuste financeiro decorrendo da diferença entre os valores de demanda, considerado no processo tarifário anterior, no qual se atribuiu o montante de ponta como sendo 72% de fora de ponta e os efetivamente medidos. E o montante de demanda de ponta correspondente a 72% do fora de ponta foi obtido seguindo o mesmo procedimento de construção das tarifas em modalidade convencional. Haja visto que não existia histórico aberto de ponta e fora de ponta para a permissionária. E a Serice argumentou que o montante de mentido foi superior à cobertura e solicitou R$ 5.408,37 de compensação, que representa 0,10% da receita do próprio período. Destaque-se ainda que a permissionária não considerou, todavia, que o valor de cobertura tarifária oferida nos últimos 12 meses diferiu do valor apurado em DRP do último processo em função do crescimento do mercado. E por considerar que os riscos inerentes à contratação de serviços de transporte de energia e as variações do mercado são prova das atividades da permissionária e que nos anos anteriores não foram realizados ajustes compensatórios posteriores quando o valor da receita oferida foi maior do que os custos efetivamente encorridos na parcela A. A SIE recomendou o indeferimento do componente financeiro solicitado. Deve-se acompanhar a área técnica. Haja visto que as decisões, nesse mesmo sentido, foram tomadas na 22ª reunião pública ordinária de diretoria, agora em junho de 2014, nos autos processos 48.500, 584.14, relativa a CERAL, e o 48.500, 581.14, relativa a COPERLUS. Quanto à subvenção da CDE, entende-se, eu vou lá para o item 34, que assim o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras aqui na COPERL, deve ser ser isso, em relação às competências de junho de 2014 a junho de 2015, será da ordem de pouco mais de R$ 6.000. Esse valor já contempla o ajuste da diferença entre os valores previstos realizados de julho de 2013 e julho de 2014. A partir de tais argumentos do consta do processo, o voto pela emissão da resolução homologatória a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual da CERIS de menos ponto 13,34 pontos percentuais a vigorar a partir de julho de 2014, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 5,18 pontos percentuais, sendo que 5,45 pontos percentuais para consumidores conectados em alta tensão e 5,17 pontos para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição relativo ao suprimento da CERIS pela Eletropaulo. Fixar o valor das cotas anuais da CDE e do Proinfa, homologar em R$ 6.148,69, o valor mensal do recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras a CERIS, de modo a custear os descontos retirar da sua estrutura tarifária. E homologar em R$ 67.245,86, o valor mensal dos recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras a CERIS, de modo a custear a redução e equilibrada das tarifas. É o voto. Em discussão. Bem, aqui duas observações. A primeira, no gráfico lá do item 24, importante, elogiável, e deve se estender isso para todas as cooperativas, essa curva que mostra o comportamento da tarifa da supridora. Eu acho que, além da comparação do IGPM e do IPCA, a comparação também com a trajetória da supridora, ela é importante, porque é um parâmetro relevante ver como se comporta a tarifa da suprida, da cooperativa, no caso, vis-à-vis da supridora. Então, é um procedimento importante. Também, aqui, chama a atenção nos gráficos do item 17, que é aquele que mostra a proporção que cada componente participa no valor final da tarifa, ou do preço, quando embute também o ICMS, IPIS e COFINS. Aqui, a anomalia que representa as cooperativas. Porque você vê que, no caso, sem os tributos, o primeiro gráfico, a parcela B, que é a parte distribuidora da cooperativa, 85,8%. Pouco comum, se você olha uma distribuidora... É 30 e pouca. É, a proporção é um terço, e já tem caído para baixo disso. Eu me lembro dos números da Eletropal, que, no caso, é a supridora, que era 18%, a parcela B. Claro, aqui, porque há um forte subsídio do custo da energia pela supridora, pelos consumidores da supridora, ou pela, coberto agora pela CDE. Mas, também é uma... Vamos dizer assim, aqui, é compreensível porque a ANEL tem que adentrar um pouco mais nessa questão do processo tarifário de uma cooperativa, ainda que seja uma cooperativa fortemente atendida, que atende os cooperados, em tese, poderia ser um processo, mas tem, nessa relação com a supridora, um vínculo de, digamos assim, de uma regra de subsídio muito forte que a ANEL tem que... Porque é uma questão de alocação do custo para outros consumidores, no caso da Eletropaulo Brasil, que é o caso da CDE. Então, isso também chama muita atenção. E o outro comentário que eu faço, vejo que o Tiago da SRE está aqui, aí é um comentário, um pedido, até mesmo uma reclamação, pode ser assim entendido. Eu já falei, algumas vezes, nós temos que padronizar a forma de demonstrar isso. Então, no gráfico da tabela 2, mostra, né, da composição do R&D está perfeito, mas quando fala no efeito, né, do processo tarifário, até mesmo lá na decisão, não cabe dizer reajuste tarifário com o financeiro. Ou você bem coloca o financeiro que entra e o que sai para ser coerente, ou demonstra o reajuste tarifário econômico, que no caso aqui é aquele 3,73, e diz, depois de computados financeiros que entram e que saem, que, na verdade, é o que importa, é o efeito para o consumidor, que é o último lá, 5,18. Então, nós precisamos padronizar isso, porque nós mesmos ficamos aqui com algumas dificuldades para fazer essa questão comparativa, e já falei isso, as pessoas que nos acompanham, especialmente o pessoal da imprensa que reclama isso com toda razão. É impossível entender essa questão. Então, tem que padronizar isso. E, para mim, a melhor forma de padronizar é essa. Se quiser mostrar o efeito do reajuste econômico, que ele tem uma lógica, é o que fica em regime na tarifa, então tem uma lógica assim, e mostra uma outra lógica com os efeitos financeiros, que, na verdade, na verdade, é o que importa, de novo, falando que é o efeito final do consumidor, é o que o consumidor vai perceber de alteração na sua tarifa. É isso que mais importa. Então, aqui, de novo, uma solicitação, e vale para a missionária, para a distribuidora, para todos. Eu acho que os diretores concordam comigo que essa questão tem que ser uniformizada. Bem, mas isso não interfere no resultado que nós estamos analisando, é apenas na forma de demonstrar e de verificar. E, então, naquele gráfico que eu me referi na primeira abordagem aqui no item 24, então, dá para se perceber que a permissionária também teve aquele comportamento que a gente tem chamado a atenção, eu diria que, no caso aqui da cooperativa, de uma maneira mais até acentuada, que a tarifa que estamos hoje definindo, ela está em um patamar bem abaixo do que estava em julho aqui de 2011, aqui é um período mais curto do que as concessionárias, porque o processo tarifário da supermissionária começaram depois, então, também é importante ressaltar isso. É, se não tivesse, também, Romero, se não tivesse um financeiro alto do jeito que tinha, ela seria muito mais baixa ainda. Mais baixa. E vem naquela trajetória que o doutor jurosa já comentou, de se aproximar e agora até ficou abaixo da própria eletropóloga, que é a suprida, supridora dela. Ok? Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a doutoria decidiu homologar o índice de reajuste tarifário da Cooperativa de Eletrificação da região da Itapecirica da Serra, Seres, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 5,18%, como eu disse, é o que importa, sendo 5,45% para os consumidores conectados em alta tensão e de 5,17% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição relativo ao suprimento da Cooperativa pela Eletropaulo, fixar o valor das cotas anuais da CDE e Proinfa, homologar o valor de pouco mais de 6 mil reais como valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras da Cooperativa, de modo a custear descontos retirados da estrutura tarifária, homologar em pouco mais de 67 mil reais o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado também pela Eletrobras da Cooperativa, de modo a custear a redução equilibrada das tarifas. Próximo item. Eletrobras a a a a a a a a